Atenção, jegue, acesse aí sacocheio.tv para ouvir o Desinformação completo segundas e quartas lá na plataforma sacocheio.tv. É só acessar e ver como é que faz. Aí você apoia o Desinformação e ouve ele completinho segundas e quartas, tá bem? Tchau, tchau. Bom dia pra você que está ouvindo o Desinformação desta segunda-feira, dia 21 de abril de 2021. Segunda-feira não, quarta-feira. Quarta, isso. Fui no automático. Eu sou o Arthur Petri. Tchau, Carvalho. E é isso aí, esse aqui é o Desinformação Pocket Extra. Então, como hoje a gente vai fazer o meu peru, já vamos embora para as notícias do dia? Vamos lá, no ritmo, ritmo da loucura. Vamos direto. Então hoje vamos no ritmo da doideira. Tem bastante coisa hoje. Dá pra começar com o Corona. Coronavírus. Na Índia. Índia relata número recorde de mortes diárias de Covid-19. É, morreu 5 milhões de pessoas em 24 horas, que representa 0,000001% da população. Ou seja, o dia a dia continua normal, velho. É. Eles só vão entender que tá tendo Covid lá quando eles chegarem na padaria e não tiver um cara pra oferecer o pão, pra vender pão ali. Eles vão entender que tá acontecendo alguma coisa. E quando tiver morrendo gente nas ruas... Quando eles barrarem a entrada no rio de Merlin, aí eles vão ficar... Nossa, tá acontecendo alguma coisa séria, né? Quando eles chegarem no rio de cocô e não tiver ninguém tomando banho, você vai pensar, opa, o que tá acontecendo aqui? É, você vê que a notícia não é séria quando você abre a notícia e a primeira foto que tem é um lugar lotado de indianos. Acho que tá tudo bem ainda, né? É, verdade. É, o Índia relata o número recorde de mortes. Aí tu abre a notícia na foto e tem uma aglomeração gigantesca de indianos caminhando. Tá tudo certo ali. Então acho que o número recorde de mortes não foi o suficiente, meu. Esse cara todo aglomerado nas esquinas tentando atravessar a rua, meu. É. O segundo país mais populoso do mundo está sofrendo sua maior emergência de saúde pública por ter relaxado... Ai, tá, tá, tá. Deixa os caras, meu. Você não sabe, você não sabe como é que funciona a Índia. Você não conhece, a Índia tem 10 mil anos, pô. Deixa os caras... Os caras, putz, os caras tão cagando no chão há 10 milênios, cara, e não morreram. Tá dando certo pra eles. Acho que um viruzinho, uma gripezinha vai derrubar a Índia. Caralho, os caras escovam o dente num rio com um tolete passando de um lado e um cadáver do outro, cara. Não é um vírus que vai acabar com eles, deixa eles sem máscara. Eu acho que, não ironicamente, eles estão até gostando que o corona tá dando uma diminuída na população. Porque pra entrar no nível de população normal que um país pode funcionar, tem que acontecer isso mesmo. Eles têm que dar uma diminuída bacana, exagerada, assim. Tem que acontecer um recorde pra eles baixarem a população pro nível de população que funciona numa terra. Então acho que é uma questão de boa com isso. Vamos supor que de... Olha lá, quantos habitantes tem essa merda de país? Ah, não sei. Vamos supor que é um bilhão, tá? Um bilhão. Morre metade por causa de covid, a outra metade só tem sintoma... Não tem sintoma. Tem a defesa contra o vírus, é. Beleza, imunizou. Geral, os 500 milhões vão virar um bilhão de novo de pessoas que não pegam corona. Em uma semana. Em uma semana. Em uma semana eles voltam à população original. É. Que um povo que caga no chão não conhece camisinha, né? Vamos combinar já. Ah, não. Vamos concluir essa já. Não conhecem camisinha, muito menos tesoura e barbeador. É tudo barbudo e peludo. Cada chota peluda, meu amigo. Cada arbusto. O total de casos de coronavírus da Índia está em 15 milhões, só atrás dos Estados Unidos. Porra, mas os Estados Unidos estão na frente da Índia. A capital, Delhi, que testemunha uma disparada de casos, iniciou um lockdown de seis dias na noite de segunda-feira. Que as autoridades esperam desacelerar a transmissão do vírus e... Ah, tá a mesma coisa. Mas é que Estados Unidos tem mais agentes querendo espalhar o corona. Tipo, você não acha que tem caras da nova onda mundial querendo espalhar o corona. Então, tipo, um cara tem corona de propósito. Ele já foi vacinado há meses antes de ter a pandemia. Ele foi vacinado já. Aí soltaram o vírus. Aí o cara vai com o vírus. Sei lá, na roupa ou em qualquer lugar. Sei lá, e vai soltando aí em festa, não sei o quê. Pra contaminar o americano. E a Índia foi só um contágio meio que orgânico, assim, sem ninguém fazer nada. Só uma consequência. É. E por isso que na Índia tá menos do que nos Estados Unidos. Porque ninguém se importa em matar indiano. Tipo, eles vivos ou mortos. Foda-se. Os caras querem matar os americanos. A Índia já perdeu 180 mil pessoas pra doença. Ainda bastante das 566 mil mortes dos Estados Unidos. Caralho, tá tudo isso de morte nos Estados Unidos? Eles nem sabiam. Por? Mas é isso aí. Então, valeu, Índia. Vamos pra próxima notícia? Tá bom, Índia. Tchau, tchau. Expectativa de vida em São Paulo cai pela primeira vez desde 1940. Graças a Deus, né? Aí sim. Eu espero que estejamos entrando numa, sabe, numa parábola. Tipo assim, ó. Vai subindo, subindo a expectativa. Aí começa a descer. E aí isso é um indício de que daqui pra frente só cai, sabe? Dá um U. Faz um U ao contrário. E vai cair até que idade? Até 12 anos. Acho que até 30. Que é o cara... O cara faz a escola. Aí ele sai da escola, entra na faculdade. Faz a faculdade até uns 22, 23, 25. Dependendo da faculdade que ele fizer. E aí dos 25 aos 30 ele casa, trabalha, estressa e morre. Com 30 ele morre. Tá. É uma boa. Aí o filho dele fica desamparado também, né? Que nem filho de polvo. Mas aí, como vai ter... Todo mundo vai morrer e vai deixar a herança toda pro Estado. Pro João Dólar. Ele vai pegar essas crianças órfãs. Transformar em médicos, em pessoas capacitadas. pra gerar dinheiro e riqueza. E morrer com 30. E não vai ter velho pra dar despesa. Aí vai virar o país mais rico do mundo. Vai estar vivo? Ah, sim. Os líderes têm que ficar vivos. Ah, entendi. É a taxa... Como é que é? A expectativa de vida pra população. Não pra políticas. Claro. Pra tigrada. Entendi. Dados da Fundação SEAD. Indica que a estimativa de tempo de vida caiu para o patamar de sete anos atrás. Entre 2012 e 2013. É uma grande merda. Grande merda. Porque lá já tava uma bosta. Até quando os caras já eram lixo nisso aí? É, não é? Voltou pra expectativa de vida de 1802. É, eu achei que era. A gente ia ficar um pouco assustado. Mas isso aqui tá de boa. A gente tem que voltar até a expectativa de vida dos anos 90. Quando a gente voltar ali, a gente para. 1940, mais ou menos. 1940 tava bom. Pela primeira vez desde o início da série histórica, a expectativa de vida da população do estado de São Paulo caiu. A pandemia é que matou 370 mil brasileiros, sendo 89 mil paulistas. Explica essa queda. Ah, então não é uma queda de verdade. Quando acabar a pandemia, volta ao normal. De acordo com os dados da Fundação, o tempo estimado de vida após o nascer, óbvio que após o nascer, caralho. O cara deixou claro que o tempo estimado de vida após o nascer foi de 75,4 anos em 2020. Um a menos que em 2019, que contabilizou uma expectativa de 76,4. A expectativa do cara que em 2019 era 76,4. E agora caiu pra 75,4. Grande merda. Caiu um ano só. É, vai pra puta que te pariu. Mas será que é por causa do corona isso aí? Esse impacto? É, baixou a média por causa do corona. Eu vi uma notícia, que eu não sei se a gente falou aqui, que é que pela primeira vez no Brasil tá nascendo menos gente, tá nascendo menos gente do que tá morrendo. Tá nascendo... Bom, finalmente, né? Chegamos ao nível de Suécia, Dinamarca, Noruega. Finalmente. É, pois é. Tá nascendo menos do que tá morrendo. Ou tá morrendo mais gente. Tá morrendo mais gente do que nasce, entendeu? Maravilhoso. Pela primeira vez na história. Ah, finalmente. Eu tô tentando achar essa notícia. Cadê? Ah, aqui, achei, achei. Notícia de 12 de abril, tá? Não tem nem 10 dias. Uma semana, 9 dias. Morre mais gente do que nasce no Sudeste. No Sudeste. Porque no Nordeste eles continuam com aquele... Porque lá, cara, continua boneco de Olinda na rua. Lá no Nordeste vende lata de cachaça, cara. Já foi no Nordeste? Sabe quando você compra uma latinha de cerveja? Você fala, tá, vou tomar uma latinha de cerveja. E quando você quer comprar, tomar pinga, você compra uma garrafa e toma um shot. Ou dois, que seja. Ou vários. Mas implica-se que você vai tomar de shot em shot. Uhum. No Nordeste tem a praticidade de comprar uma lata. Os caras, juro por Deus, cara. Os caras saem na rua em festa. Lata de cachaça. Sabe igual o cara anda numa micareta com uma latinha de cerveja na mão na praia? Os caras andam com uma lata de cachaça e vão, assim, dando golada. Por isso que eles vão dominar o mundo. Por isso que eles vão dominar o Brasil. Por isso que eles vêm pra São Paulo e pegam todos os empregos dos caras. O paulista aqui, bunda mole, ele fica aqui... Porra, meu. Aí chega o Nordeste tomando uma lata de cachaça. Vem aqui roubar meu emprego, meu. Cara, se você tá perdendo seu emprego com um cara que consome 13 calorias por dia, nunca bebeu água na vida e toma uma lata de pinga por dia, você tem que perder seu emprego mesmo pra ser incompetente. É por isso. E lá eles estão nascendo mais que morrendo, né? Lá é o contrário. Lá tá crescendo e aqui no Sudeste mais gente morre do que nasce. Porque os caras são fodas, meu. O cara com uma lata de cachaça no meio da rua, ele reproduz. Porque a mulher também tá com uma lata de cachaça. Então, mas eu acho que é porque eles estão na fase meio que do deslumbramento com o mundo. Tipo, nossa, existe álcool. Gente, existe... Mas eles vão ficar pra sempre, assim. Porque eles têm litoral, tem praia, calor e vete sangalo. Eu acho que São Paulo já entendeu que, tipo, tá bom gente, nada tem graça. Vamos devagarzinho indo embora. No final, o último fecha a porta, a gente vai embora. Mas São Paulo sempre entendeu isso. Acho que não. Acho que teve um boom demográfico em algum momento no São Paulo. que as pessoas começaram, sabe aquele êxodo rural? Que as pessoas começaram a sair dos, sei lá, anos 1900, 1800, sei lá. Que as pessoas começaram a sair das fazendas e começar a se aglomerar em cidades. Os caras, nossa, cidade gente. Vamos reunir todo mundo aqui, fazer indústria. Fazer um monte de shopping, um monte de coisa. Eu acho que teve esse momento em São Paulo. Mas aí os caras começaram, já deu, vamos terminar, vamos parar com isso aqui. Eu acho que São Paulo... Interessando aos poucos. É, na escala filosófica. É por isso que o Japão é evoluído pra caralho e lá nasce muito menos gente do que morre. Tá diminuindo muito a população. São Paulo tá meio que chegando nisso aí. São Paulo tá começando a entender, agora em 2021, que chega. O que o Japão já entendeu há 40 anos e a Suécia também. Mas eu acho que o Nordeste nunca vai. Porque lá é... Por que eles vão parar? Lá é ótimo. Lá tem tudo. Lá tem alegria, tem sol, tem vitoral. Nem no lugar do Sertão do Nordeste, que sabe aquele chão rachado? Sabe quando o chão racha de calor? Começa a dar rachadura. Que nem dá rachadura na pele quando tá muito seco. Lá... E que tem um... Na paisagem, assim, tem uma cabeça de um boi, só que só tá o osso. Que já secou. Até nesse lugar, tem mais gente nascendo, cara. Não é porque é felicidade praia. Até na tristeza eles são felizes. É esse que é a parada. Mas é o calor. O calor ele é feliz, mesmo com tudo rachado. Mas não interessa. O calor é o negócio. O calor é o negócio que movimenta. Que faz o cara trepar e beber cachaça. Mesmo que seja o sol que seca o chão e mata um boi. Ele fica de boa também. Não é que nem a tristeza do frio. A tristeza do frio, ela... Ela racha a alma. Ela corta teu corpo ao meio. E aí tu fica quietinho na tua. Tu não tem vontade de se expandir. Por isso que eu acho que até no sertão o cara reproduz. Porque no fim das contas é um cara trepando. É uma mulher gemendo e um cara fazendo... É isso que é. Então imagina essa cena no sertão. Os caras tão se divertindo, pô. Então quanto mais burro uma população mais feliz e mais filhos ela produz? Quanto mais quente o lugar, mais feliz e mais reprodução. E mais burro. Aí vai de cada um. Aí você não quer se comprometer, né, meu amigo? Aí eu não sei. Com essa afirmação. Aí eu não vou embarcar nesse trem. Com destino incerto. Destino ao... Debaixo do viaduto. Destino Caio Delacqua sendo cancelado. E o cara ainda meteu a cara do Monarca na live dele antes de falar isso. O cara ainda botou na... O cara sequestrou o Monarca pra barca dele, entendeu? Ele não deu opção. Ele chegou com o celular e filmou a cara do Monarca. E depois começou a chamar todo mundo de bichona. E aí é óbvio que os caras... Ó, o Monarca na live do cara. É óbvio. Sim. Ele é funcionário do Monarca, hein. Vamos... Aí o Monarca... Eu nem sei se aconteceu alguma coisa com o Monarca. Pra quem não sabe... Caio Delacqua... Pra quem não sabe a história, o Caio Delacqua foi cancelado na Twitch, né. Derrubaram o canal dele porque ele chamou um cara de bichona. Ah, derrubaram o canal dele? Derrubaram. Putz. Sim, o cara chamou um monte de audiência pro canal do Caio. Como é que é a história? Conta aí, que é maravilhoso. A Twitch tem um sistema de gank. Quem não sabe o que é, por exemplo, você dá um comando ali no chat, barra gank e escreve o nome da Twitch do cara. Aí vamos supor que você tá com 100 pessoas. As 100 pessoas são automaticamente redirecionadas sem precisar fazer nada no site, no navegador delas. Elas simplesmente vão... A audiência vai pro cara que cedeu o gank, entendeu? Então o cara fez isso com o Caio. Isso é muito bom. Às vezes você tá lá com 10, 15 pessoas, chega do nada 100 pessoas pra te conhecer. Aí você fala, ah, meu nome é tal, se quiser assistir aqui, se inscreve aí, não sei o que é. É uma maneira do cara que tem mais audiência ajudar quem tem menos audiência. É super legal. O cara fez isso com o Caio. Aí o Caio, ah, não sei o que, tá. Quem que me deu o gank aqui? O cara, ah, foi o fulano. Ele é DJ, não sei o que. Aí os fãs do cara que foram lá no gank falaram, ouve aí o DJ que te deu o gank, ele é DJ, ouve a música do cara. Aí o Caio botou ao vivo a música do cara, começou a ouvir e começou a cagar em cima da música do cara. Começou a falar, que lixo, que bosta, isso aqui é a pior coisa que eu já vi na minha vida. Só que aí os caras começaram a ficar, pô, que isso, cara? Começaram a ficar magoados, dando uma choradinha. E o Caio, pô, para de chorar aí, ó. Parecendo umas bichonas, bichonas, esse cara é uma bichona. Mas não de homossexual, mas é bichona de, tipo, frescura. Mas é óbvio que se você falar isso na Twitch, você vai se fuder. E aí foi isso. Aí o cara falou, ah, tá me chamando de bichona? Pois eu sou bichona mesmo. Eu vou te denunciar agora pra Twitch. E aí ele perdeu a Twitch dele. E botou um monarco junto nessa barca furada aí. É. Vamos, a próxima aqui. Quais as, sei lá, as civilizações que mais tiveram sucesso na história? Império Romano. Tigrada apanhando e tomando soco do policial na rua. E quando liberaram, fudeu. Quando liberaram a Tigrada, fudeu. Fudeu. Tigrada apanhando. Construíram pirâmides que nem hoje os caras conseguem construir. Porque não existe tecnologia capaz de construir que naquela época os caras tinham. Por quê? Chicotada, quem é burro. Quem é burro toma chicotada e constrói pirâmide. Quem é inteligente dá a chicotada. E manda. Vamos restaurar isso aí, porra. Você acha que você perdeu o timing de botar a música do Chaves? Aí, ó. Ficou no vazio, né? É. Eu mesmo me senti mal depois que terminei a frase. Fiquei, nossa. Quero pedir desculpa a toda a audiência. Eu me perdi a cabeça. Cara, eu fico triste porque eu gosto muito do Carlinhos. Eu tô sentindo que ele vai partir em breve. É, meu. Puta. Ele foi no Vilela. Eu sinto que quando chegar... É, eu também vi ele no Vilela. Eu não sei se ele falou alguma coisa. Quando chegar a polícia e arrombar a porta, ele vai estar na janelinha esperando assim, sabe? Com a mão com a arminha? Não, ele na janelinha com o corpinho pra fora já. Ah, entendi. Porque ele mora na cobertura, é bem alto, né? É, a polícia entrar e ele sair. Eu acho que ele vai deixar, tipo, sei lá, meu, um monte de gasolina na casa. Eu acho que ele toca fogo. Quando os caras arrombarem a porta, os policiais arrombarem a porta. Ele toca fogo com tudo embebido em gasolina. Sabe aquele incêndio que não dá pra apagar? Que não interessa o que você faça, você não vai apagar. É. Porque tem muito combustível. E aí ele toca o fogo e pula. Eu acho que vai... Putz. Eu senti isso, cara. Tô sentindo isso no meu coração. Carro da Tesla bate no modo piloto automático e mata duas pessoas. Não foi por falta de aviso, né, gente? Essa é a primeira coisa que qualquer pessoa falou quando lançaram esse carro. O que você achava que ia acontecer, né? Trens descarrilham e causam a morte de onze pessoas no Egito. Eu li trans antes de ler a notícia. Tem trem no Egito? Essa é a pergunta. Essa é a coisa mais surpreendente sobre essa notícia. Trens descarrilham. E outra coisa surpreendente, não é descarrilhão, é descarrilham. Descarrilham. A língua portuguesa parece latim isso aqui. Descarrilham. Leia essa palavra. Descarrilham. Descarrilham. É muito melhor descarrilham. É muito melhor. Com L-H-A-O-T-U, né? Não, com A... Descarrilham. Descarrilham. É muito melhor. Não, não. Descarrilham. Porque todo mundo fala assim, pô. Não, descarrilham. Bota um acento no I e o A-O-T-U, porra. Descarrilham. É bem melhor mesmo. Todo mundo... Ninguém fala descarrilham. Ninguém fala descarrilham. Só o Silvio. Só o Silvio Santos. Descarrilham. Mas tu usou L-H. Isso que é foda. Todo mundo usou L-H. Pois é. Só deu tempo de eu vestir a calça e correr para os fundos da casa para pular o muro. Um detalhe importante é que nessa época eu não usava cuecas. Mas achava gostoso deixar o bicho solto. Putz. A adrenalina foi tanta que quando eu virei a esquina percebi que tinha algo quente nas minhas pernas. Ai. 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 Quando eu olho... Ai, 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 ai. Eu já vi tudo. Quando eu olho, puxei o zíper para cima do meu saco. No desespero, dei um tranco no zíper. Para baixo, quando vi, tinha um talho que dava para colocar a ponta de um dedo lá dentro. No saco? Isso. Ele viu a boleta? A boletinha? A bola de guia? Ah. Meu pai sempre foi um cara muito rígido. De forma alguma eu poderia contar que isso aconteceu. Tampouco poderia ir na santa casa da minha cidade. Tem uma frase importante ali. Fiquei desesperado e fui para casa correndo com o saco sangrando e sem camisa e tênis. Como sou do interior e desde criança estou acostumado a castrar e dar pontos em animais. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Decidi que faria o mesmo com o meu saco. O cara achou a mulher do amigo dele na zona e comeu. Fala, Arthur. E pediu desconto ainda. Desconto para familiares. Dá desconto senão eu vou contar para o Joãozinho. Nosso queridíssimo... Para ele não sair quebrando a empresa inteira. Começou uma torrada ao vivo. Isso. Como fazer? Vamos ver como é que ele fez aqui. Os caras chegaram com aquele paninho e a espadinha do toureiro. Chegaram com o paninho já para contar. Eles fizeram uma reza antes de entrar na empresa e abriram a porta da empresa que nem abre aquela porta de madeira para entrar na arena. A porteira. Isso. Aquela porteira. Você contaria? Puta, acho que sim. Se fosse muito meu amigo, né? Ah, ele só conhecia há um ano. Não sei. E era colega de trabalho. Qualquer segundo ela pode tomar essa decisão. Quer ver? Ô, Brandinha. Vem cá. Você já se sentiu tentada a, tipo, putz, será que se eu desse, se eu desse para um cara e ganhar, tipo, 500 reais agora? Você nunca sentiu essa tentação, não? Vem no microfone aqui, vem. Não. Não? Não. O agudo é foda. O agudo dá uma entregada. Não, não, não. Nunca. Mas como é saber que essa possibilidade está logo ali? Pergunta para ela. Como é saber que essa possibilidade está logo ali? Nunca nem pensei sobre isso. Demorou um pouco para responder. Justamente porque eu nunca pensei sobre isso. Como? Mas, tipo assim, você sabe... Você sabe que se você... Ó, hoje, virei prostituta. Hoje você já tem cliente. Hoje você ganha, tipo, mil reais fazendo cinco programas. Que nojo. É isso que começa na sua cabeça? Que nojo? Sim. É, esse é o ponto, né? Pular o nojo. Eu acho que toda prostituta tem esse dilema. É, então, esse é o ponto. É superar o nojo. Porque vai ser uns caras velhos, gordos. Esse é o ponto que segura, né? A mulher a não entrar nessa... Foda. O que mais que sobrou aqui? Além do Marcelo Adnet... Ator Mirim de Gênesis denuncia perfis de pedófilos que lhe ameaçaram. Isso aqui é foda. Eu li essa notícia antes do programa. É... No ar, em Gênesis, o ator Mirim Alexandre Coleman, 13 anos ele tem, vem sendo perseguido por perfis fakes nas redes sociais. Após receber inúmeras ameaças e até nudes de homens por trás das contas falsas, a mãe dele, Paloma Coleman, foi até uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência para identificar os responsáveis e enquadrá-los nos crimes de pedofilia e ameaça. Olha isso. Abre aspas para a mãe do Alexandre. A gente estava vendo as mensagens e o Alexandre viu um que um fã compartilhou uma coisa. E aí começou o primeiro fake. Aí vem o segundo e agora esse outro. Não entendi nada, mas olha só. E vem uma pessoa falando que se o Alexandre não falar, não dar atenção ou não se relacionar com ele, que ele vai se suicidar, mas que antes de se matar, iria matar nossa família. Putz. Esse é o nível da turma que a gente deu internet nas mãos. É... Esse é o nível da galera. É TikTok, é Twitter, essas coisas aí, meu. É, bota teu filho para dançar de shortinho no TikTok. Vai lá. Isso. Vai, bota lá, ô trouxa. Vai lá. Bota tua filha de 15 anos para postar foto de biquíni no Instagram com um milhão de seguidores. Bota lá, trouxa. Vai botar lá, ô babaca.